William Ataíde, galera que está fazendo vestibular e não está conseguindo aprovação no Enem, segue o perfil da Julia Leite Oficial no Instagram. Ela mostra como faz pra entrar na faculdade, segue lá. É só estudar, gente. Como assim, como faz pra entrar na faculdade? Não tem... Agora só faltava, agora a pessoa queria fazer um. Não é, sério. Meu microfone. Meu Deus do céu. Ai, não dá pra mim, gente. Não dá. Eu queria entender o que ela faz. O povo vai ter que ir lá na roupa. Eu acho que ela ajuda. Eu me borrei inteira, né? E eu ri de você rir. É, eu chorou também, as duas choraram. Julia Leite Oficial. Vocês vão ter que ir lá no Instagram. Até eu fiquei curiosa, eu vou lá ver o que ela faz. Gisele Honorato. Oi, meninas. Sou a arroba Gisele Honorato, underline, com H no começo. E estou concorrendo a um concurso pra ir pra Paris. Se vocês puderem comentar, comentar hashtag Gisele em Paris, em um post do arroba Anderson e Matheus, underline. Ficaria muito grato. Gisele, eu vou entrar lá e vou comentar. Gente, ajudem ela. Entrem lá no arroba Anderson e Matheus, com H, Matheus, underline. Comenta, hashtag Gisele em Paris. E o último vai acabar. Agora, não sei se é rolda ou olda. Acho que é rolda. Somos uma marca de roupas que acredita que elegância é se sentir bem. Somos apaixonadas por vocês e preparamos o cupom de desconto de 40% off. Mais brindes. Pode dar as 40. Olha, 40% de desconto. Gente, muito, né? Bastante. Ó, o arroba é olda com H, tá? H-O-U-D-A ponto oficial. H-O-U-D-A ponto oficial. Top. Pode dar as 40. 40% de desconto, amor. Gente, arrasou no desconto.